Música A busca por mais eficiência continua sendo o foco principal das metas do Judiciário para este ano. No terceiro encontro nacional do Judiciário realizado em São Paulo no mês passado, foram aprovadas 10 prioridades para 2010, com o objetivo de reduzir o estoque processual e dar mais agilidade à prestação jurisdicional. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar com o juiz Wagner Guerreiro. Ele é titular da Vara de Execuções Criminais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele é juiz há 19 anos, já passou por oito comarcas, Muzambinho, Monte Sião, Frutal, Ibiá, Conquista, Caxambu, Uberlândia e agora Uberaba. Doutor Wagner, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Bom, nós teremos também em nosso programa, doutor Wagner, os quadros, o Pensamento Universitário, no qual estudantes de Direito fazem perguntas para o senhor também sobre o tema de hoje. E o quadro Pensamento Literário, em que o senhor vai fazer indicação de leitura para nós. Portanto, vamos iniciar a nossa entrevista sobre os resultados desse Encontro Nacional do Judiciário, que é o terceiro, que é a continuidade que foi feita no ano passado, buscando mais eficiência. Como é que o senhor está avaliando esse momento do Judiciário, esse movimento para dar mais eficiência? Esse movimento, na realidade, ele é um sentimento nacional, um sentimento no sentido de minorar as consequências da chamada morosidade da justiça. Primeiro, há que se destacar que a questão da morosidade da justiça não é uma peculiaridade mineira e nem uma peculiaridade nacional brasileira. E nem do Judiciário? Nem do Judiciário. Em termos de Judiciário, nós temos notícia, inclusive, que o Estado italiano tem sofrido até pesadíssimas condenações na Corte Internacional Europeia por questão de morosidade da justiça e danos morais causados pela morosidade na tramitação, a bala psicológica causada ao cidadão italiano. A Inglaterra tem sofrido penalizações nesse sentido. Então, não é uma peculiaridade do Brasil. Agora... E eu digo que não é do Judiciário porque envolve também o Ministério Público, as forças de defesa e segurança. Ministério Público, você tem morosidade na área administrativa, você tem morosidade na área legislativa. Muito se questiona hoje em dia, a questão do Presidente da República está atuando muito em termos de decreto-lei. Muitas vezes há necessidade do decreto-lei, não me desculpe, da medida provisória. Muitas vezes o Executivo vê a necessidade da medida provisória exatamente por conta da morosidade que ele encontra na Câmara Legislativa Nacional. Então, a questão da morosidade, ela contamina os poderes como um todo. Aí o Judiciário busca recursos e meios para poder melhorar o seu papel. Exatamente. Agora, o estabelecimento de meta, ele é importante a partir do momento que com a meta você consegue fazer um mapeamento da situação de acervo processual em termos nacionais. Dá um diagnóstico e referências. Exatamente. Mas não que a meta em si vai ser um mecanismo que vai, por si só, como num passe de mágico, você acabar com a questão da morosidade e liquidar com todo esse acervo processual. Segundo esse terceiro encontro, foi repassado até o resultado da meta 2 do ano passado. E com demonstração... A meta 2, ela era uma... A meta 2 determinava que você deveria liquidar todos os processos que estavam em tramitação e inaugurados em 2005. Até dezembro? Até dezembro de 2005. E o CNJ veio apresentando dados e estatísticos que demonstram que teve até um resultado favorável. Agora, eu gostaria de saber qual a qualidade desses dados e estatísticos. Porque para o magistrado é extremamente fácil ele, por exemplo, criar uma preliminar num processo e extinguir um processo sem exame do mérito para cumprir uma meta. Sendo que, na realidade, esse processo vai acabar indo ao tribunal. O tribunal vai caçar essa sentença e vai voltar para ele instruir esse processo e bem julgar o processo. Pois é, doutor Wagner. O tempo para a justiça é muito importante, ao contrário da ansiedade, da pressa, da reclamação que nós da sociedade temos para o judiciário. O processo tem que ter um tempo necessário de maturação para o julgamento da causa. Caso contrário, afeta a qualidade da sentença. Perfeitamente. É lógico que esse tempo de maturação não pode ser a ponto de chegar ao apodrecimento do processo, mas o tempo de tramitação processual ainda é dispensável, porque é o tempo necessário para você coletar os elementos, para formar o seu bom convencimento, respeitar o princípio do contraditório, permitir que todas as partes possam produzir todas as provas que lhes são devidas, lhes são permitidas em direito, para formar um juiz adequado por parte do juiz para fazer o bom julgamento. Essas etapas do processo judicial, quais são essas etapas e qual é a mais difícil de conclusão? Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles hoje, em termos de judiciário, seria a jurisdição civil e a jurisdição criminal. A jurisdição criminal, nós tivemos um incremento muito grande da criminalidade no Brasil. Obviamente, você acaba tendo um volume de leads penais maior para serem travadas no fórum. Nós tivemos algumas modificações em termos de processo penal. A última modificação, ela veio na contramão da celeridade. Se criou uma audiência única, onde o juiz é obrigado a fazer toda a instrução num único ato. Isso atrasa o processo. testemunhas e fazendo a interrogatória dos réus posteriormente. Isso tem causado um transtorno muito grande para o juiz criminal. E a justiça criminal, neste ano, é prioridade? É prioridade. Só que nós vamos ter que contar com alterações legislativas. Muito se fala em composição na esfera penal, que é uma das propostas que se discute atualmente no termo do Brasil. Mas eu estou vendo pouco resultado no sentido de levar esse projeto adiante e realmente passar a questão da composição na esfera criminal em termos de Brasil. Você tem hoje essa composição em termos muito reduzidos nas causas que são do Juizado Especial Criminal, a chamada criminalidade e pequena repercussão. Mas isso teria que passar também para a criminalidade mais exacerbada. onde aquela aceitação de culpa aos modos do direito americano, com a aceitação de culpa, o Ministério Público, o acusado e seu defensor, negociariam qual a pena que seria aplicada. Evitando uma instrução, às vezes, desnecessária, diante de uma situação de flagrância, materialidade e autoria do acusado. E o juiz arbitraria apenas a conciliação entre essas duas partes? Arbitraria a conciliação e iniciaria o cumprimento da pena no regime que foi negociado, semiaberto, fechado, aberto. Alternativamente? Alternativamente. Hoje, tendo que instruir tudo, acontece muitas vezes do juiz perder um tempo precioso de tramitação processual, de coleta de prova e, às vezes, chega num resultado final, onde ele concretizou a pena, que depois volta o processo para ele pronunciar uma prescrição. Ou seja, ele está, no jargão popular, está salgando carne podre. Ele poderia estar aproveitando esse tempo para tratar de uma composição, decidir o processo de uma forma macélia e compor uma pena para que essa pessoa sofresse uma punição pelo ato que ele praticou. Não deixar aquela sensação de impunidade, né? E não sairia sensação de impunidade. Muito obrigado, vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor comentasse um pouco mais da meta 2 e como foi o desempenho da sua comarca nessa meta do ano passado. Ok? A gente volta em instantes. É difícil não sairia sensação de impunidade. E aí É preciso não sairia sensação de impunidade. E aí Legenda por Sônia Ruberti